Qual é um exemplo de diversificação errada? Esses dias eu ouvi isso em um aluno, eu fui dar uma consultoria para um aluno, e aí ele estava me mostrando os investimentos dele, como é que ele tinha decidido, etc. E aí eu percebi que o quê? 80% do investimento em ações dele, do engenheiro investido em ações, estava em bancos, estava em um só setor. Quando, na verdade, o que ele deveria fazer? Diversificar em setores. Só que não adianta, aqui está uma grande pegadinha, aqui está uma grande charada. Poxa, Vinícius, eu tenho que diversificar em várias ações? Sim, tem, obviamente, para diminuir o risco do teu investimento e até potencializar a tua rentabilidade. A gente já vai falar mais sobre isso. Só que não adianta nada tu investir 80% de teu dinheiro dedicado para as ações em um setor só. Então, por exemplo, tem muita gente que analisa ações, escolhe ações, e essa pessoa dá uma nota para uma ação. Para essa ação eu dou uma nota 9, com base em XYZ. Por isso eu vou investir tantos mil reais, dois mil reais nessa ação. Aí, essa outra ação aqui, ela tem uma dívida um pouco maior, então eu vou dar a nota 7. Nela eu vou investir 1.200 reais. Essa outra aqui, eu dou uma nota 5, porque ela não é tão rentável, o preço dela está um pouquinho alto, mas a dívida dela está ok. Então eu vou investir 900 reais. Se tu faz isso, se tu investe valores diferentes em ações diferentes, é muito provável que tu vai diversificar em ações, mas tu vai diversificar de forma totalmente errada nos setores. E se uma lei mudar para aquele setor, que afete aquele setor, uma grande parte, possivelmente, da tua carteira de ações vai ser impactada. Por quê? Porque tu montou um Frankenstein ali. Tu diversificou em várias ações, mas ficou desequilibrado. A diversificação não ficou igualitária, não ficou ideal nos setores.